Presidente, colegas parlamentares, eu não tive a oportunidade de estar no início da abertura dessa CPI, devido às agendas outras, mas percebo, Sr. Presidente, é necessário primeiro a gente ter respeito ao regimento dessa Casa. E respeito ao regimento, ela está acima de partidos políticos e da polarização entre oposição e situação. O que percebi na fala do deputado Padre João, que me antecedeu, e depois o nosso companheiro do Paraná, com essa fala proativa, primeiro que vai ter a polarização natural na democracia. Agora a gente teria que ter um pacto de convivência entre a gente. Primeiro, em relação ao público, quando eu cheguei aqui estava um conflito no seu conteúdo, não interferi. Mas durante a fala do Padre João, uma parte da galeria começou a se expressar vaiando ou aplaudindo. o senhor, como presidente, tem que obedecer ao regimento. Não pode ter uma tratativa somente de um lado. Se for para encher galera, a gente também sabe fazer isso. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer no processo é um debate qualificado em relação à situação. não pode ter tratamento diferenciado, inclusive no próximo, na próxima atividade dessa CPI. Esse é um fator. O outro é um debate histórico dessa casa. Um dos poucos países, inclusive, da região da América do Sul que não fez a reforma agrária foi o Brasil. Um dos poucos países. países. Esse país tem uma dívida, independente do PT governado ou não. É um tema fácil? Não. Muito polarizado. A gente sabe que durante a ditadura militar, a gente teve concessões de terra pública para Vox, para Fó. Um grande empresário chamado Cecílio Rego de Almeida, do Paraná, tem uma fazenda maior do que o Estado de Segipte. Isso afeta, inclusive, a soberania nacional. A gente tem que fazer essa discussão muito de forma serena e tem os preceitos que definem a nossa Constituição quando, inclusive, tem uma ocupação de terra. Não pode ser terra pública, ela tem que ser improdutiva. Esse debate que a gente tem que fazer de forma qualificada. a outra questão é a fala. Eu posso ter toda a discordância de Vossa Excelência, mas, enquanto Vossa Excelência fala, eu tenho que respeitar e me escrever. Eu tenho uma relação histórica com o deputado Zé Rocha. Quando ele disse que o deputado Marcon foi deselegante, ele usou o mesmo método na deselegância quando faz interferência na fala do outro. Então, eu estou levantando aqui, independente do mérito, para a gente ter um pacto de procedimento entre a gente. No sentido de respeitar as falas, a galeria tem que ser ouvinte, ela não é opinativa. Na hora que ela for, passa-se audiência pública, ela tem que ser convidada, sob pena da segurança utilizar o mesmo método que fez aqui ao lado, independente da valorização se foi certo ou não. Eu queria fazer essa ponderação, presidente, porque essa casa é só para finalizar, independente de CPIs. Os 513 deputados a gente convive durante um ano, durante quatro anos e a gente tem que ter no mínimo a regra de civilidade entre a gente. seria a sua observação. Muito obrigado. Obrigado.